E quando o assunto é cartão de crédito, todos querem saber qual o melhor cartão, qual libera o maior limite de crédito, qual dá mais benefícios, seja o cashback, que é dinheiro de volta, ou os programas de pontos, onde você pode acumular as milhas e trocar por passagens aéreas, dinheiro ou até mesmo produtos dentro dos bancos. Nesse vídeo, nós vamos fazer um comparativo dos três principais cartões de crédito zero custo, e você vai descobrir qual vai fazer mais sentido para você em 2022. E os cartões de crédito que nós vamos falar aqui hoje é do Banco Inter, do C6 Bank e do Nubank. E vale que lembrar, nós não estamos recebendo nada de nenhum banco para trazer esse conteúdo aqui para vocês. Então nós pesquisamos muito, buscamos todas as informações para que você saiba tudo a respeito desses três cartões, também vamos trazer as letras miúdas e os cuidados que você tem que ter para não cair em nenhuma armadilha, e tudo que nós pedimos para vocês é que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, e claro, já comenta aqui, desses três cartões, você tem algum deles? Deixa nos comentários qual você tem e qual você mais gosta. E bora lá, nós preparamos um ranking aqui, onde nós trouxemos os três melhores cartões para você usar em 2022. Então nós vamos dar a nossa opinião e vamos falar para você o que nós achamos que é o terceiro, o segundo e o melhor cartão para que você possa usar nesse ano. E sem muita enrolação, em terceiro lugar no nosso ranking ficou o Nubank. Isso mesmo, o Roxinho ficou na terceira posição de uma lista de três cartões de crédito. E sim, o Nubank ele é um bom banco digital, ele tem um bom aplicativo, você tem várias facilidades, ele tem um ótimo chat para você tirar dúvidas ou fazer alguma reclamação, tudo funciona muito bem. Mas quando o quesito é cartão de crédito e benefícios, aí complica para o Roxinho. Primeiro que ele não tem nenhum programa de benefícios, nenhum programa de pontos e outro que desses três cartões que nós vamos trazer aqui para vocês, o cartão de crédito do Nubank é o mais difícil de você conseguir aumentar o seu limite no cartão de crédito. É o banco mais mão de vaca para liberar limite para você. E se você tem conta no Nubank, até quero fazer um desafio aqui, comenta qual hoje é o seu limite liberado no cartão do Nubank. Tenho certeza que muitas pessoas vão responder que tem menos de R$500 liberado no cartão de crédito do Roxinho. E o cartão do Nubank, até ele tinha um programa de recompensas, que era o famoso Nubank Rewards. Hoje esse programa foi descontinuado porque realmente ele não valia a pena e ele era pago. Ele ainda funciona para pessoas que pagam desde a época até hoje e nunca se preocuparam em cancelar o plano. Mas se hoje você tentar assinar esse programa de pontos, você já não consegue mais. E para não ser injusto com o Nubank, eu até vou listar aqui alguns pontos positivos, mas esses pontos positivos outros cartões também possuem. Por exemplo, o cartão do Nubank, ele é um cartão internacional, ele possui a função de proximidade, existe um cartão virtual que traz mais segurança para as suas compras online. Sem contar que se você antecipar as parcelas, vamos dar um exemplo, você comprou um celular parcelado em 12 vezes. Se você decidir antecipar essas 12 parcelas, você pode fazer isso por dentro do app, sem nenhuma complicação. E as parcelas que você antecipar, você ganha um desconto sobre a taxa do cartão. É isso mesmo, quando o lojista parcela para você, ele tem uma taxa. E quanto maior o número de parcelas, maior essa taxa. Então, se você antecipar por dentro do app do Roxinho, você consegue fazer essa antecipação e você ganha esse desconto dessa taxa, desse parcelamento. Vale lembrar, não é nada demais esse desconto, mas o que vale aqui é a transparência do Nubank, que não fica com esse dinheiro para eles, já que você não usou todo o parcelamento e acabou antecipando essas parcelas. Fora isso, o cartão do Nubank é um cartão normal, que normalmente libera um limite baixo e não tem nenhum benefício. Por esse motivo, ele acaba ficando na nossa terceira posição. E no segundo lugar, nós temos o cartão de crédito do Banco Inter. Isso mesmo. O ponto positivo é que o Banco Inter até segmenta os clientes. Então, você pode ser Gold, Platinum ou Black. E para você se enquadrar dentro desses cartões, você pode se enquadrar pela renda que você tem, pelos investimentos dentro do banco, ou pela fatura, pelo valor de fatura que você gasta no seu cartão de crédito. O ponto legal é que todos esses cartões do Banco Inter, eles são zero anuidade, ou seja, você nunca vai ter que pagar nenhum custo, nenhuma taxa para ter acesso ao cartão de crédito. Basicamente, se você se enquadrar para ser um cliente Black do Banco Inter, você não vai precisar pagar nada. E no cartão de crédito do Banco Inter, ele também libera compras internacionais, pagamentos por aproximação, você também tem um cartão virtual que traz mais segurança para as suas compras online, além de você também conseguir antecipar as suas parcelas, a sua fatura, diretamente por dentro do app e liberar mais limite para você na hora. Outro ponto bacana do cartão de crédito do Banco Inter é que se você tem um limite que não agrada muito você, você pode aumentar por conta própria o seu limite sem nenhuma análise de crédito. Isso mesmo, basta você investir no CDB mais limite de crédito, que todo o dinheiro investido nesse CDB aumenta automaticamente o seu limite no seu cartão de crédito do Banco Inter. É legal também do Banco Inter é que o cartão de crédito deles você consegue cadastrar nas carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. E dessa forma você pode realizar o pagamento com o seu celular diretamente nas maquininhas sem precisar ter o seu cartão de crédito na carteira. E o ponto chave do Banco Inter é que ele possui cashback sobre o valor total da sua fatura e não importa se você é cliente Gold, Platinum ou Black. Além de você não precisar pagar nenhuma tarifa para ter acesso ao cartão de crédito, todo o valor da sua fatura parte e retorna para você como crédito na sua conta corrente, que é o famoso cashback sobre a fatura do seu cartão. Resumindo, o Banco Inter paga para você ter o cartão de crédito e utilizar no próprio banco. E isso realmente funciona pessoal, olha só quanto eu recebi no mês passado de cashback sobre o valor da minha fatura, R$232. Vale lembrar, isso vai depender de quanto você gasta na sua fatura do cartão de crédito, mas o ponto positivo é que você não precisa nada para ter conta no Banco Inter, não precisa pagar nada para ter o cartão de crédito e ainda o banco paga cashback sobre o valor da fatura do seu cartão. E agora falando sobre esses valores, esses percentuais de cashback que você recebe sobre o valor total da sua fatura. Dependendo do cartão que você tem, esse cashback varia. No caso, se você for o cliente Gold, que tem o cartão laranja, você vai receber 0,25% de cashback sobre o valor total da sua fatura. Se você tem o cartão prata, que é o Platinum, você vai receber 0,5% de cashback sobre o valor da sua fatura. E se você for o cliente Black do Banco Inter, tem o cartão preto, você vai receber 1% de cashback sobre o valor total da sua fatura. Outro ponto bacana é que no Banco Inter você pode pedir até 4 cartões adicionais, liberar para a família, todo mundo acaba acumulando os gastos, os custos dentro do Banco Inter e assim você acaba aumentando o valor de cashback que você recebe. Claro, sempre lembra, se for gastar no cartão de crédito, cuidado com o valor da fatura para você não ter nenhum problema. No quesito liberação de crédito, para o banco aumentar o seu limite, ele é melhor sim do que o Nubank, mas não significa que é fácil você ter um limite alto no Banco Inter. O banco diz que faz análises periódicas automáticas, analisando a sua rotina de gastos, o seu salário, sua atualização cadastral, entre outros pontos. Mas normalmente isso acontece poucas vezes ao ano e não adianta nada você antecipar sua fatura e ir lá no chat e solicitar o aumento do seu limite. No Banco Inter, isso não funciona. Mas claro, ter os seus dados cadastrais atualizados, sempre pagar em dia, fatura ou até de forma antecipada, ao longo do tempo isso vai acumular pontos positivos, o que vai levar o banco a aumentar o seu limite de crédito. Mas não espere que em dois ou três meses o Banco Inter vai aumentar o seu limite só porque você tem um cadastro atualizado e está pagando a fatura em dia. Como eu comentei, a análise acontece de forma automática e normalmente acontece no máximo duas vezes ao ano. Então, para você ter um aumento de limite considerável no Banco Inter, pode demorar um pouco sim, mas é melhor do que o Nubank. E chegamos agora ao primeiro lugar, que na nossa visão é o melhor cartão de crédito sem custo para você ter hoje no Brasil. Estamos falando do C6 Bank, que possui o programa de pontos Átomos. Se você não sabe o que é o C6 Bank, o cartão do C6 Bank e o que é o programa Átomos, fica tranquilo que você vai descobrir agora. Primeiro que o cartão do C6 Bank é bem descolado. Você pode selecionar cores diferentes do seu cartão, que existem várias cores disponíveis para você escolher no momento que você abre e solicita o seu cartão de crédito. É você que escolhe o nome que você quer que venha impresso no seu cartão de crédito. Então você pode tirar algum sobrenome, pode colocar seu nome abreviado, pode colocar o seu apelido. Enfim, quem manda no cartão literalmente é você. No cartão do C6 você também possui pagamento por aproximação, o cartão também é internacional, possui cartão virtual para trazer mais segurança nas compras online e disponibiliza um cartão adicional sem custo, para você liberar para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho. Só toma cuidado para eles não gastarem muito no seu cartão. E claro, dos três cartões que nós estamos trazendo aqui, o mais generoso para aumentar o seu limite no cartão de crédito é sim o C6 Bank. É bem comum no C6, se você abrir uma conta, movimentar com o banco, pagar sempre a fatura em dia, às vezes eles aumentam até três vezes o seu limite de cartão de crédito durante um ano, coisa que é praticamente impossível isso acontecer no Nubank e no Banco Inter raramente acontece de eles aumentarem o seu limite uma vez no ano. E sim, o C6 Bank é o único cartão que nós trouxemos aqui para vocês que possui o programa de pontos chamado Atomos. Ou seja, a cada real gasto você recebe pontos, esses pontos você pode acumular, eles não expiram, algo que é muito importante. E com esses pontos você pode trocar por passagens aéreas dentro do próprio aplicativo do C6, você pode acumular e trocar por cashback, que é dinheiro de volta, você pode trocar por produtos aéreos dentro da C6 Store, que é a loja do próprio C6 Bank. Além de poder transferir esses pontos para as companhias aéreas, para aí você poder trocar por passagens aéreas aonde você achar melhor. E agora vai aparecer uma imagem aqui para vocês, para que nós possamos entender melhor como que funciona o C6 Átomos, qual é a pontuação que você recebe e os cuidados que você precisa ter. Então agora, analisando esse gráfico, repare que o programa do C6, o C6 Átomos, ele possui três planos, que é o plano grátis, o plano C6 mais pontos e o plano C6 mais bônus. Repare então, vamos primeiro analisar o plano grátis. A mensalidade dele é zero, ou seja, é gratuito, você não tem custo nenhum. O acúmulo de pontos é 0,05 pontos a cada real gastos, isso na função crédito, e na função débito você também recebe pontos, mas uma pontuação menor, 0,03 pontos a cada real gasto no débito. Aqui eu estou falando do plano grátis. Agora vamos dar uma olhada nos planos que tem algum custo para você ter benefícios? Agora analisando a coluna aqui do meio, o plano C6 mais pontos. Repare que agora ele tem um custo de R$6,00 por mês, uma mensalidade bem barata. Repare que ele paga mais pontos para você, ele libera mais pontos a cada real gasto. No caso, no crédito, ele libera 0,28 pontos, bem mais do que o plano gratuito, e no débito ele libera 0,10 pontos a cada real gasto. Então você paga R$6,00, em comparativo você ganha mais pontos a cada real gasto. E agora analisando o C6 mais bônus, esse sim tem um custo representativo. Ele custa R$20,00 por mês, e você ganha a mesma pontuação que o plano anterior. Você vai ganhar 0,28 pontos a cada real gasto no crédito, e 0,10 pontos a cada real gasto no débito. A única diferença é que você recebe um bônus de R$600,00 por mês. E agora vamos analisar qual que vale a pena para você. Será que vale a pena o gratuito, o de R$6,00 ou o de R$20,00? Será que não tem nenhuma pegadinha aqui no meio? Você vai descobrir agora aqui comigo. Bem, o primeiro ponto positivo é que o programa Atomos é para todo mundo. Afinal, tem o plano gratuito, que mesmo que você receba poucos pontos, mas você recebe sem precisar gastar nada. Você não precisa pagar nenhuma anuidade, nenhuma mensalidade para ter acesso. E por mais que você acumule poucos pontos, esses pontos não expiram. Então você pode acumular durante um ano, dois anos, você pode utilizar os benefícios do programa Atomos. E agora vamos aqui ao ponto de atenção. Mas para isso nós precisamos descobrir quanto que valem esses pontos em reais. Que aí a gente consegue descobrir se para você vai valer a pena o plano que não paga nada, o plano de R$6,00 ou o plano de R$20,00. Como vocês estão vendo aqui na tela, repare que a cada 100 pontos átomos acumulados, você troca por R$2,00. Então aqui nós temos um ponto de comparação. Você acumula 100 pontos para ganhar R$2,00. E agora nós vamos descobrir qual o melhor programa de pontos átomos para você. E como nós vimos, a cada 100 pontos acumulados, você recebe R$2,00. No caso daquele plano que você paga R$6,00 por mês, que é o C6 mais pontos. Se você paga R$6,00 por mês, o mínimo que o plano tem que devolver para você é os R$6,00 que você pagou. Senão você está pagando para não ter benefício. Considerando isso, você precisa ter uma fatura de no mínimo R$1.072,00 por mês para que esses R$1.072,00 gerem a quantidade de pontos necessárias para devolver para você os R$6,00 que você pagou. Então é no mínimo R$1.072,00. Se a sua fatura for superior, aí vale a pena você pagar esse plano de R$6,00 por mês, que é o C6 mais pontos. E só para exemplificar o cálculo aqui para vocês, pessoal, os R$1.072,00 gastos por mês vão gerar aproximadamente 300 pontos para vocês, que a cada 100 pontos você ganha R$2,00. Então se você acumulou 300 pontos em um mês, é R$2,00 a cada 100 pontos, aí você acabou de ganhar R$6,00. E automaticamente você zerou o plano que você pagou. Você pagou 6 e recebeu 6. Então só vai valer a pena se você gastar acima desses R$1.072,00, senão não faz sentido, porque você vai pagar R$6,00 sem ter benefício algum. E se você já começou a se assustar com essa conta que eu fiz para vocês, ela fica pior no plano C6 mais bônus. Afinal, esse plano custa R$20,00 por mês. E ele dá o bônus para você de 600 pontos. Se nós formos transformar então esses 600 pontos em dinheiro, você ganha R$12,00. Então veja, você paga R$20,00 e já de cara recebe R$12,00 de volta. Mas ainda você precisa ganhar mais pontos para completar esses R$8,00 que faltou para você ter os seus R$20,00 que você paga todos os meses. E é aqui que vocês vão se surpreender, porque para ter esses R$8,00 de diferença, você precisa gastar R$1.428,00 por mês. No mínimo R$1.428,00 para receber o valor total, considerando os bônus já. Repare então que você precisa gastar mais no plano C620, para ter o seu dinheiro de volta, do que no plano C6, que custa R$6,00. E esse é um grande ponto de atenção. Então para resumir tudo aqui para vocês, se você assinar o ponto C6 mais bônus, você precisa gastar no mínimo R$1.428,00 para aí começar a ter benefícios. Se você assinar o plano C6 mais pontos, que custa R$6,00, você precisa gastar no mínimo R$1.072,00 por mês, para aí ter bônus. E se você gasta menos de R$1.078,00, não vale a pena você pagar plano nenhum no C6 Bank. Porque simplesmente se você gasta menos do que R$1.072,00 e paga os R$6,00 por mês para ter acesso ao programa de pontos, o programa de pontos não devolve para você os R$6,00 que você pagou. Então você está pagando para ter acesso a um benefício que você não usa. E agora que você está descobrindo todos esses detalhes a respeito do Nubank, do Banco Inter e do C6 Bank, comenta aqui, qual desses três está agradando mais você até aqui? E o nosso ranking ficou da seguinte forma. Em terceiro lugar ficou o Nubank, convenhamos, um cartão de crédito bem fraquinho. Em segundo lugar, nós temos o cartão do Banco Inter. Como vocês viram, você recebe cashback e não precisa pagar nada para ter acesso a esse dinheiro de volta sobre o valor da tua fatura. E no nosso primeiríssimo lugar ficou o C6 Bank com o programa de pontos átomos. Mas lembra o cuidado que você descobriu nesse vídeo. Você precisa descobrir quanto você gasta em média por mês para descobrir se vale a pena você pagar esse programa de pontos ou ficar no programa de pontos gratuito. E até vocês podem estar se perguntando, mas Clayton, o Nubank tem o cartão ultravioleta, que é o cartão black do Nubank. O Banco Inter tem o seu cartão black. E no caso do C6, ele tem o cartão carbon, que disponibilizam vários benefícios. Mas para você ter acesso a esses cartões black selecionados, você tem que atender vários quesitos do banco. Como aqui nós estamos falando de cartões de crédito sem anuidade para você usar em 2022, eles acabam não se enquadrando, esses cartões black, nesse vídeo que nós estamos fazendo agora. Mas ele vai estar aqui nos destaques e também nos comentários, um vídeo que nós fazemos um comparativo comparando os três principais cartões black desses bancos digitais. E o outro ponto é que muitas pessoas que gostam de acumular milhas também já devem estar se perguntando ou até já comentando nesse vídeo. Mas Clayton, existe o cartão pão de açúcar, o gold e o platinum pão de açúcar, que gera um ponto a cada real gasto. E você consegue pontuar muito mais do que o C6 Bank, por exemplo. Mas aqui vale lembrar, nós estamos falando de cartão de crédito sem anuidade, custo zero. Esses cartões pão de açúcar, eles têm custo. No caso, o gold, ele tem o custo de R$405,00 por ano e o platinum de R$650,00 por ano. Então, por mais que eles deem para você uma boa pontuação, eles têm um custo relativamente considerável que você precisa levar em consideração aí na sua conta para descobrir na ponta da caneta se vale a pena pagar esses R$400,00 ou até R$650,00 por ano para ter acesso a esses pontos. E claro, se você gostou desse vídeo, gostou do nosso ranking, lembra de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e aqui do lado temos duas sugestões de vídeo que com certeza vão agradar você. Até a próxima!